Saudações, concurseiras. Bem-vindo a mais um bloco. Aqui no Alphacom, comigo, o professor Gustavo Muzi. Nós estamos falando sobre lei orgânica do Ministério Público. Nós já falamos um pouquinho sobre essa lei orgânica, vimos algumas regras que ela estabelece para estados, que o objetivo dela é estabelecer regras gerais para a organização do Ministério Público nos estados. Nós falamos os órgãos de administração do Ministério Público, lembra? Por exemplo, a Procuradoria, Conselho de Procuradores, a Corregidoria e por aí vai. E agora nós vamos falar sobre outros assuntos dessa lei orgânica, lembrando que eu estou abordando aqui com você, evitando repetir artigos que estão na Constituição ou estão em outras leis que nós veremos mais para frente, para extrair aqui o que interessa de cada lei, tá certo? Porque você vai ver, estudando todas aquelas leis que estão no edital, você vai ver que tem muito assunto que, às vezes, a mesma lei... Você tem três, quatro leis repetindo a mesma coisa que está lá na Constituição. Então, para evitar isso, até para não ficar cansativo, eu estou extraindo aquilo que é mais importante de cada lei. É claro que sempre é importante se dar uma lida na lei toda, inclusive nessa lei que é a Lei 8625, de 93, tá? Dei uma lidinha, é a Lei 8625, de... é a Lei Federal, tá? Lei 93. É importante que você dê uma lida depois, tendo um tempinho aí, é sempre importante ler a letra seca da lei. Vamos lá, então? Vamos para o slide, ver o que eu preparei ali para você. Tá lá, ó, os artigos que eu extraí. Falar agora das funções dos órgãos de execução. Falar um pouquinho sobre as funções dos órgãos de execução do Ministério Público. Tá lá. Vocês são... lembrando que os órgãos de execução... Até coloquei para você aqui em algum momento, ó, quer ver? Vamos voltar lá. Os órgãos de execução são esses aqui, ó. Procuradoria-Geral de Justiça, Conselho Superior do Ministério Público, Procuradores de Justiça e os Promotores de Justiça. E agora vamos falar da função aí de cada um deles, ok? Vamos lá. Tá lá. Funções dos órgãos de execução. Primeiro, as funções gerais. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e outras leis, incumbe ainda o Ministério Público. Propor a ação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face à Constituição Estadual. Então eles vão propor a linha aí de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face à Constituição Estadual. Porque vamos lembrar um pouquinho, isso daqui é direito constitucional, né? Existe a ADI e até na esfera federal a ADC, que é a proposta contra... Vou colocar um pouquinho mais pra cá. A ADI, ela pode ser proposta perante o STF, no caso de leis ou atos normativos federais e estaduais. Eu vou colocar leis aqui, mas isso vale também para atos normativos, né? Federais e estaduais frente à Constituição Federal. Então é quando o Ministério Público, né? E os outros legitimados também, que estão no artigo 103 da Constituição, quando eles vão questionar uma lei ou ato normativo federal e estadual em relação à Constituição Federal. Eles fazem isso perante o STF. E existe a ADI estadual, que é proposta perante o Tribunal de Justiça, que é no caso de leis estaduais e municipais, leis e atos normativos estaduais e municipais, questionando a legalidade, a constitucionalidade desses atos, frente à Constituição Estadual daquele Estado. Ok? Então tem a ADI federal e a ADI estadual. Olha só. Quem vai propor a ADI federal vai ser o Ministério Público da União, o Procurador-Geral da República. Ele que tem competência. Agora, no caso da ADI estadual, que é perante o Tribunal de Justiça, quem vai propor isso é o Procurador-Geral de Justiça, o Estadual, o MPE. Além de outros legitimados, que a Constituição Estadual também legitime. Ok? Vamos voltar lá então. Cabe ao Ministério Público propor a ação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais e municipais face à Constituição Estadual. Promover a representação de constitucionalidade para fins de intervenção nos Estados e do Estado nos municípios, que é a ADI interventiva face à Constituição Estadual. Compete também ao Ministério Público promover privativamente a ação penal pública, na forma da lei. Isso a própria Constituição diz, né? Ação penal pública são aqueles processos criminais que devem ser movidos pelo Ministério Público. Cabe a ele movê-los. Promover o inquérito civil e a ação pública, na forma da lei. Inquérito civil e ação civil pública. A ação civil pública, como o próprio nome diz, é uma ação civil, né? Que tem por objetivo a interesses da coletividade. Ela não é uma ação criminal. E ela pode ser precedida do inquérito civil, que é para a verificação, a busca de informações, para ver se é o caso do Ministério Público entrar com a ação civil pública, tá? Então, promover o Ministério Público o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei. Para proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens, direitos, valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. E aos outros interesses difusos, coletivos, individuais, indisponíveis e homogêneos. E para anulação ou declaração da anulidade de atos lesivos ao patrimônio público, ou à moralidade administrativa do Estado do município, ou de suas administrações indiretas ou fundacionais de entidades privadas de que participe. Então, isso daqui, a ação civil pública, pode ter esses dois propósitos. Para você, não precisa ficar guardando detalhes, guarde que a ação civil pública, ela é semelhante à ação popular. Ela serve para proteger direitos da coletividade em geral, direitos difusos e coletivos, e para proteger a moralidade administrativa, tá? A diferença é que a ação popular é proposta por qualquer cidadão. Já a ação civil pública, ela tem que ser proposta ou pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública. Mas, vamos dizer assim, basicamente, não é exatamente isso, mas, em princípio, elas têm aí o mesmo objetivo. Ok? Continuando. Compete também ao Ministério Público manifestar-se nos processos em que sua presença seja obrigatória por lei e ainda, sempre que cabia a intervenção, para assegurar o exercício de suas funções institucionais, não importando a fase ou o grau de jurisdição em que se encontrem os processos. O Ministério Público deve se manifestar sempre que a lei determinar ou quando seja cabível a sua intervenção para assegurar o exercício das suas funções institucionais. Não importa em que nível. Compete ao Ministério Público também exercer a fiscalização dos estabelecimentos prisionais e dos que abriguem idosos, menores, incapazes ou pessoas portadoras de deficiência. Compete ao Ministério Público deliberar sobre a participação em organismos estatais de defesa do meio ambiente neste compreendido do trabalho, do consumidor, de política penal e penitenciária e outros afetos à sua área de atuação. Isso aqui, quando houver um organismo estatal que comporte mais de um membro, por exemplo, um conselho. Aí tem que ter lá o representante do Ministério Público porque são assuntos que interessam ao Ministério Público, tem a ver com a sua área de atuação. Compete ao Ministério Público ingressar em juízo de ofício para responsabilizar os gestores do dinheiro público condenados por tribunais e conselhos de contas. Por quê? Porque os tribunais e conselhos de contas eles podem aí imputar débitos ou multas aos gestores de recursos públicos que não geriram os recursos adequadamente. Então, por exemplo, um prefeito, um governador, um administrador de recursos públicos em geral não geria os recursos públicos de forma adequada. O Tribunal de Contas pode ir lá impor uma multa a ele e, além disso, impor o débito. Além da multa, vai ter que pagar ainda aquele valor que deixou de ser recolhido, por exemplo, aos cofres públicos. Só que essa decisão do Tribunal de Contas, embora tenha efeito de título executório, seja um título executivo, ela não é auto-executável, depende de ser cobrada na Justiça. E quem vai cobrar isso, então, é o Ministério Público, é isso que está falando. Continuando, compete ao Ministério Público também Interpor recursos ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça, quando for o caso, obviamente, né? Então, pode e deve interpor esses recursos. Aqui não fala, mas também, claro, frente ao próprio Tribunal de Justiça também, se for o caso. E parágrafo único, é vedado o exercício das funções do Ministério Público a pessoas a ir estranhas, sob pena de nulidade do ato praticado. Quem pode praticar atos em nome do Ministério Público são só membros do Ministério Público. Se a outra pessoa fizer, o ato será considerado nulo. Artigo 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes e, para instruí-los, mas antes de ver isso, poderá instaurar inquéritos civis, lembre-se, inquérito civil é uma fase preparatória à ação civil pública, em que o Ministério Público vai verificar se é caso de entrar com a ação civil pública. Então, pode ouvir testemunhas, pode requerer documentos para ver se é caso de propor a ação civil, para ver se ela tem base, né? Fática. Então, instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos pertinentes e para instruí-los. Expedir notificações para acolher depoimento ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado, requisitar condução coercitiva. Não é só o Judiciário, não. O Ministério Público também pode requerer condução coercitiva, em que a testemunha será levada pela polícia para depor, tá? Inclusive pela polícia civil ou militar, ressalvadas as prerrogativas previstas em lei. Também poderá requisitar informações, exames periciais e documentos de autoridades federais, estaduais e municipais, bem como dos órgãos e entidades de administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, Estado, Distrito Federal e Municípios. Então, por exemplo, o Ministério Público Estadual pode pedir, sim, informações a órgãos federais. Já vi questão de prova perguntando isso, tá? O Ministério Público Estadual pode requerer, sim, informações a órgãos federais, assim como, obviamente, a órgãos estaduais e municipais. Continuando. Também pode o Ministério Público promover inspeções e diligências investigatórias junto às autoridades, órgãos e entidades a que se refere à linha anterior. Essas entidades de administração direta, indireta e também fundações. O que mais? Compete ao Ministério Público requisitar, ele pode também, requisitar informações e documentos a entidades privadas para instruir procedimentos ou processos em que oficie. Então, aquilo que nós já falamos em outros momentos. Não são só as entidades públicas, os órgãos e entidades públicas que estão obrigados a prestar informações ao Ministério Público, não. Também, as entidades privadas devem fazê-lo quando forem requisitadas. O que mais? O Ministério Público pode também requisitar a autoridade competente a instalação de sindicância ou procedimento administrativo cabível. Aquilo também que eu já comentei em outro momento com você. Se alguém estiver sendo acusado de um crime, o Ministério Público não precisa pedir para ninguém. Ele mesmo pode entrar com uma ação penal. Acabei de entrar com a ação penal. Se ele achar que tem que ser feita uma investigação, ele pode investigar ou ele pode solicitar a polícia que investigue. Tanto o Ministério Público pode investigar como requerer a polícia que investigue. Agora, e se for um ilícito administrativo? Um servidor, por exemplo, praticou lá um ilícito administrativo que pode, também ou não, ser um ilícito penal, mas pode ser só um ilícito administrativo. Sei lá, por exemplo, um servidor que esteja agindo com desídia no desempenho de seu cargo. Ou seja, um servidor que não está cumprindo a sua obrigação, e isso é só um ilícito administrativo. Não pode levar lá a demissão, mas é administrativo. Aí o que acontece? Aí cabe ao Ministério Público, não pode entrar com uma ação. O Ministério Público não pode abrir um processo administrativo contra um servidor que não é do Ministério Público. Ele vai estar interferindo na esfera de outro poder. Então o que ele faz? Ele requisita a autoridade competente à instauração desse procedimento. E aí cabe à autoridade competente sempre decidir ou não se vai fazer isso, mas o Ministério Público pode requisitar. Continuando. Compete ao Ministério Público requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial e de inquérito policial militar, você vai à disposição do artigo 79 da Constituição Federal podendo acompanhá-los. Então o Ministério Público pode requisitar diligências. Diligência é quando já tem um inquérito que a polícia já encaminhou para o Ministério Público. O Ministério Público pede para voltar para a polícia para executar alguma ação de investigação. Ou pode pedir para instaurar o inquérito policial se ele ainda não foi instaurado, podendo acompanhá-los. O Ministério Público também pode praticar atos administrativos executórios de caráter preparatório. Sim, ato administrativo compete ao Ministério Público fazê-lo no desempenho de suas atribuições. O Ministério Público pode dar publicidade dos procedimentos administrativos não disciplinares que instaurar e das medidas adotadas. Não disciplinares. Se for disciplinar, tem que esperar o desfecho do processo. Porque o servidor pode ser inocente. Então primeiro tem que esperar o desfecho do processo para depois dar a publicidade devida. O que mais? Compete ao Ministério Público sugerir ao poder competente a edição de normas e a alteração da legislação em vigor, bem como a adoção de medidas propostas destinadas à prevenção e controle da criminalidade. Não é porque o Ministério Público não administra, mas ele pode propor ao poder competente, poder executivo ou legislativo, se isso precisar de lei, a edição de normas e a alteração da legislação para adoção de medidas propostas, bem como a adoção de medidas propostas para reduzir a criminalidade. É muito comum o Ministério Público fazer sugestões ao poder legislativo e ao poder executivo como formas de buscar o combate à criminalidade. Lembrando que o Ministério Público não manda na polícia. O Ministério Público exerce o controle externo da atividade policial, mas ele não é superior e hierárquico da polícia. Quem é o superior e hierárquico da polícia é o chefe do poder executivo. E compete ao Ministério Público manifestar-se em qualquer fase dos processos, acolhendo solicitação do juiz da parte ou por sua iniciativa, quando entender existente interesse em causa que justifica a intervenção. Então o Ministério Público pode ser abelhudo, vamos dizer assim, né? Tem um processo, mesmo que ele não tenha sido chamado a se manifestar, ele sempre pode se manifestar se ele achar que há interesse do Ministério Público ali. Ok? Continuando. Parágrafo 1º. As notificações e requisições previstas nesse artigo, quando tiverem como destinatários o governador, os membros do poder legislativo, os desembargadores, serão encaminhadas pelo procurador-geral de justiça. É por uma questão protocolar aí. Então quando tiver como destinatário o governador, membro do poder legislativo e desembargador, é o procurador-geral de justiça que deve encaminhar. Certo? Uma questão aí de deferência a outra autoridade. Parágrafo 2º. O membro do Ministério Público será responsável pelo uso indevido das informações e documentos que requisitar, inclusive nas hipóteses legais de sigilo. A lei está dizendo o seguinte, ok, você, membro do Ministério Público, pode solicitar toda a informação que você precisar no seu processo para verificar se é caso de entrar com a ação civil, para verificar se é caso de entrar com a ação penal, mas você é responsável por guardar o sigilo dessa informação. Se você permitir que essa informação vaze, se você fornecer essa informação indevidamente a terceiro, você, membro do Ministério Público, vai responder por isso. Justo, não? Continuando. Serão cumpridas gratuitamente as requisições feitas pelo Ministério Público as autoridades, órgãos e entidades da administração pública direta e indireta fundacional de qualquer dos poderes da União, Estado, Distrito Federal e municípios. Então, né, quando, porque algumas vezes os órgãos públicos cobram ali um valor pela emissão de um documento, pela emissão de uma certidão. no caso do Ministério Público solicitar, não, isso não deverá ser cobrado, ok? Continuando, artigo 27, cabe ao Ministério Público exercer a defesa dos direitos assegurados nas Constituições Federal e Estadual sempre que se cuidar de garantir o respeito. Primeiro, pelos poderes estaduais e municipais, então cabe ao Ministério Público exelar pelo respeito dos poderes estaduais e municipais. Também, quando for relativa aí, para garantir o respeito pelos órgãos da administração direta, estadual, pública, direta, aliás, administração pública estadual, municipal, direto e indireta, cabe ao Ministério Público intervir quando for para exercer a defesa dos direitos assegurados na Constituição, então, se a administração pública estiver desrespeitando algum direito fundamental, lá previsto na Constituição Federal e Estadual, o Ministério Público vai intervir para evitar que isso ocorra. O que mais? Também, cabe ao Ministério Público exercer a defesa dos direitos assegurados na Constituição, para garantir o respeito pelos concessionários e permissionários de serviço público estadual ou municipal. Também, os concessionários ou permissionários estão sob a fiscalização do Ministério Público. Se eles estiverem desrespeitando algum direito visto lá na Constituição, Federal e Estadual, cabe ao Ministério Público intervir. E também, por entidades que exerçam outra função delegada do Estado ou do Município ou executem serviço de relevância pública. O exemplo, aí, os cartórios, os cartórios extrajudiciais. cartórios extrajudicial, ele também está sujeito à fiscalização pelo Ministério Público. É verdade que ele também está sujeito, primeiramente, pela fiscalização, pela corregedoria do Tribunal de Justiça. Mas, o Ministério Público também pode estar de olho ali para ver se o cartório está cumprindo as suas funções direitinho. Vamos imaginar o caso de um titular de um cartório que esteja se recusando a cumprir as suas obrigações estabelecidas, que a lei estabelece, a lei dos registros públicos estabelece. Além do próprio corregedor do Tribunal de Justiça poder intervir, o Ministério Público também pode, se for o caso, entrar com uma ação para exigir que ele cumpra aquela obrigação. Continuando. Aí, falar um pouquinho sobre os órgãos auxiliares. Falamos dos órgãos de execução, falar um pouquinho sobre os órgãos auxiliares. Está lá? Falar do Centro de Apoio Operacional. Artigo 33. Os Centros de Apoio Operacional são órgãos auxiliares da atividade funcional do Ministério Público competindo-lhes na forma da lei orgânica. Estimular a integração e intercâmbio entre órgãos de execução que atuem na mesma área de atividade, que tenham atribuições comuns. Remeter informações técnico-jurídicas sem caráter vinculativo aos órgãos ligados à sua atividade. Você tem um centro de apoio operacional para cada atividade. E aí, além de ajudarem a compor, vamos dizer, órgãos de execução que atuam na mesma área de atividade, mas que são distintos, então ele vai fazer uma coordenação ali. Não é bem coordenação, não é o termo adequado, mas ele vai ajudar ali no desempenho desse trabalho conjunto. O centro de apoio operacional também deve prestar informações técnico-jurídicas aos órgãos ligados à sua atividade. Eles atuam também como consultoria. O que mais? Cabe a eles também estabelecer intercâmbio permanente com entidades ou órgãos públicos ou privados que atuem em áreas afins para obtenção de elementos técnicos especializados necessários ao desempenho das suas funções. se você pensar, por exemplo, tem esses grupos aí, GAECO, Grupo de Combate a Crimes da Corrupção, de Corrupção, e outros grupos de ação dentro do Ministério Público, isso tem a ver com o trabalho desse centro de apoio operacionais. O que mais? Remeter anualmente ao Procurador-Geral de Justiça relatório das atividades do Ministério Público relativas às suas áreas de atribuições. Então, ele deve prestar contas ao Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público Estadual sobre a sua atuação, cada um deles, cada um desses centros. E exercer outras funções compatíveis com suas finalidades, vedado o exercício de qualquer atividade de órgão de execução, bem como a expedição de atos normativos antes dirigidos. Porque a ideia do centro de apoio operacional é ser um órgão auxiliar, tá? Ele não vai entrar na atribuição do promotor, do procurador, ele vai ali ajudá-los, ajudá-los a desempenhar as suas funções. A ideia é essa. mas com um apoio ali consultivo e de integração com outras áreas. É isso. Continuando, comissão de concurso, que é um órgão de execução também. A comissão de concurso, órgão auxiliar de natureza transitória, só existe em época de concurso, incumbe realizar a seleção de candidatos ao ingresso na carreira do Ministério Público. Então, quando for aí, ingresso, quando for concurso para membro do Ministério Público, para promotor de justiça, que sempre entra como promotor de justiça no Ministério Público Estadual, o órgão de entrada é promotor de justiça, tem que ser nomeada uma comissão de concurso para organizar esse concurso. A lei orgânica definirá o critério de escolha do presidente da comissão, cujos demais integrantes serão eleitos na forma do artigo 15, inciso 3º dessa lei. Continuando. Do centro de estudos e aperfeiçoamento funcional. Ah, só um outro detalhe aqui. Professor, onde é que entra a banca de concurso aqui? Não confundir a comissão de concurso com banca de concurso, tá? A comissão de concurso é formada por membros do Ministério Público que vai organizar o concurso. Só que, para elaborar as provas, para aplicar as provas, corrigir as provas, normalmente, eles vão contratar uma banca. Se bem que o próprio Ministério Público se quiser, pode ele mesmo fazer, mas normalmente, ele contrata uma banca para fazê-lo. E a banca vai ser contratada normalmente mediante licitação ou dispensa de licitação. Então, não confundir a comissão de concurso, que é o órgão do Ministério Público, com a banca de concurso, que é uma entidade privada contratada para realizar alguns atos do concurso, que é a elaboração das provas, aplicação das provas e correção. Ok? Continuando. Do centro de estudos e aperfeiçoamento funcional. Artigo 35. O centro de estudos e aperfeiçoamento funcional é o órgão auxiliar do Ministério Público destinado a realizar cursos, seminários, congressos, simpósios, pesquisas, atividades, estudos e publicações visando ao aprimoramento profissional e cultural dos membros da instituição, de seus auxiliares e funcionários, bem como a melhor execução de seus serviços e racionalização de seus recursos materiais. Então, o nome está dizendo, né? Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional. Então, vai dar aí condições aí para que os membros do Ministério Público, também como os seus serviços auxiliares, seus servidores, possam aperfeiçoar-se do trabalho, promovendo cursos, promovendo seminários, seminários, congressos, reuniões e por aí vai. Tá certo? Continuando. A lei orgânica estabelecerá organização, funcionamento e demais atribuições do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional. Então, cabe aí a lei orgânica de cada município, de cada município, de cada estado, desculpe, estabelecer aí o funcionamento desse Centro de Estudos. Dos órgãos de apoio administrativo. Agora vamos falar dos órgãos de apoio administrativo. Lei de Iniciativa do Procurador-Geral de Justiça disciplinará os órgãos e serviços auxiliares de apoio administrativo organizados em quadro próprio de carreiras, com os cargos que atendam às suas peculiaridades e às necessidades da administração e das atividades funcionais. É aqui que vão entrar aqui os servidores em geral. Então vai dizer aí como é que, como isso vai estar estruturado, quais serão os cargos que comporão esses órgãos de apoio. Cabe a lei em cada estado de iniciativa do Procurador-Geral de Justiça definir isso. Ok? Então você pode ter nomes inclusive diferentes, né? Ah, tem estado que adota o nome, sei lá, de analista para nível superior, técnico para nível médio. A maioria, sim. Pode ser, não. Um que adote um nome um pouco diferente. Não tem problema, pode, porque cada estado é livre para organizar o seu próprio serviço de apoio, organizar aí como vai estar estruturado, como estarão estruturados os seus servidores. Ok? E aí, para terminar, falando aí dos estagiários, se são cinco, fala lá. Veja aqui, a lei não esqueceu dos estagiários, os tão esquecidos aí e algumas vezes até desprezados os estagiários, infelizmente, a lei aí os destaca. Estagiários. Os estagiários do Ministério Público, auxiliares das promotorias de justiça, serão nomeados pelo Procurador-Geral de Justiça para período não superior a três anos. Então, vamos lá. Primeira coisa, os estagiários, eles são auxiliares das promotorias de justiça. Então, eles vão atuar junto aos promotores. Lembra que eu já falei para você, tem os promotores que atuam basicamente junto à primeira instância da justiça, podemos pensar assim, e existem os procuradores, que são uma ordem superior ali dentro do Ministério Público. Os promotores estão para o Poder Judiciário como juízes de direito, aliás, os promotores estão para o Ministério Público como os juízes de direito estão para o Judiciário. Os procuradores de justiça estão para o Ministério Público, assim como os desembargadores estão para o Poder Judiciário Estadual. Então, os estagiários, eles vão atuar junto aos promotores de justiça. Não há previsão aqui, pelo menos nessa lei, de atuação junto à procuradoria, junto só aos promotores de justiça. Serão nomeados pelo Procurador-Geral de Justiça, professor, o procurador vai nomear cada estagiário. na verdade, o procurador normalmente delega isso. Se ele não delegar, cabe a ele o ato de nomeação de cada estagiário em cada promotoria de justiça. Mas, normalmente, porque o procurador tem muitas outras atribuições a fazer, e pegar um Estado, por exemplo, que às vezes tem centenas de promotorias, não faz muito sentido o procurador ficar nomeando cada estagiário. Então, normalmente, o procurador acaba delegando essa atribuição, mas se ele não delegar, ele que vai fazer. Para período não superior a três anos. Então, o máximo que será o período de estágio do Ministério Público é de três anos, tá certo? Que é um período considerável, né? Aí, parágrafo único. A lei orgânica disciplinará a seleção, investidura, vedações e dispensas dos estagiários. Então, cada Estado, através da sua própria lei orgânica, vai dizer como é que vai ser a escolha desses estagiários, como é que eles serão investidos no cargo, a posse como estagiário, vedações, o que o estagiário não pode fazer e a forma de dispensa desses estagiários. Agora, tem uma regra que a lei orgânica de todo Estado deve respeitar, que serão alunos dos três últimos anos do curso de bacharelado de Direito de escolas oficiais ou reconhecidas, tá? Então, esse estagiário aí é que é reconhecido pela lei orgânica aí do Ministério Público, a lei federal orgânica do Ministério Público, que se aplica aos Estados, né? deve ser aí do estagiário de Direito, ok? É porque, de fato, estagiário de Direito é que tem a ver com a função fim do Ministério Público. Não é que haja uma proibição para outros estagiários, sei lá, estagiário de administração ou algo assim, mas o que a lei prevê que ela garante é para estagiários de Direito. E aí, importante, eles têm que ser alunos dos últimos três anos, né? Lembrando que o curso de Direito ele tem cinco anos, então ele tem que estar no terceiro, terceiro, quarto ou quinto ano para ser admitido como estagiário. E aí, cada estado vai definir, pode definir outros critérios, vai definir a forma de seleção desses estagiários. O importante é, claro, como se trata de um órgão público, que essa seleção seja feita de forma objetiva e de forma impessoal, ok? Muito bem, com isso, então, chegamos ao final de mais um bloco em que nós aí falamos sobre a lei orgânica do Ministério Público, a lei 8625 de 1993, que estabelece regras gerais para a organização dos ministérios públicos nos estados. Vamos ficando por aqui, bons estudos para você e até a próxima!